Me leva nessa brisa que hoje eu tô afim Surfando no talento porque eu sou assim Eu sinto que essa noite nunca vai ter fim Tô pirando, tô gostando, é só dizer que sim Ela tá me dando mole, mole, oh Joga tudo com seu jeito sensual Não vale, vale, ela me chama, então eu vou A gente vai te dançar, a batida me leva, tchau Quem prender, não vai entender Vai voar, quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse bem verde, jeans, só chamar que vou Se a batida é boa, dame, dame mais Um rebolado leve, dame, dame mais Temperatura quente, dame, dame mais Se o baile já tá cheio, chama, chama mais Se a batida é boa, dame, dame mais Um rebolado leve, dame, dame mais Temperatura quente, dame, dame mais Se o baile já tá cheio, chama, chama mais Se o baile já tá cheio, chama mais E aí